Música Hoje é o primeiro dia do primeiro mês do ano de 2023. Como não poderia deixar de ser, o noticiário se voltou quase que exclusivamente para a posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que assume a chefia do executivo pela terceira vez. Após um desfile em carro aberto, juntamente com a mulher, Janja, o vice-geral do Alckmin e a esposa Lula, Lula foi empossado no Congresso Nacional com a presença de autoridades brasileiras e estrangeiras. Olha, no Twitter eu vi que líderes mundiais parabenizaram o presidente pela posse, muitos líderes mundiais, eu vou destacar três aqui. O francês Manuel Macron escreveu o seguinte, Ordem e progresso, o Brasil faz jus a seu lema. Parabéns, querido amigo Lula, por sua investidura. Estamos juntos. A argentina Cristina Kirchner publicou Amanhece um novo dia na América do Sul. Força, Lula! Força, Brasil! O presidente do Chile disse, já estamos aqui companheiro, pra acompanhar você e o povo brasileiro, neste dia de tanta esperança para o Brasil, a América Latina e o mundo. Um forte abraço! No discurso de posse, Lula falou sobre pacificação, mas olha só, ele não descartou a necessidade de se fazer justiça com aqueles que transgrediram as leis. Não há referência ali ao antecessor Jair Bolsonaro, cujo governo, ele, Lula, qualificou de autoritário. Lula reafirmou seu compromisso com as questões sociais. Ele disse que não seria possível pedir paciência a quem não tem o que comer e se comprometeu a resgatar 33 milhões de brasileiros da fome. Depois de subir a rampa do Palácio do Planalto, Lula recebeu a faixa de um grupo diverso de pessoas que representou, né, esse grupo representou ali o povo brasileiro. Entre eles, estava o líder indígena Cacique Raoni. A faixa, ela passou de mãos em mãos até chegar ao peito do novo presidente da República. Aí, pelo visto, a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi sentida nem mesmo na hora de passar a faixa, nem mesmo na hora da vestimenta ali da faixa presidencial. Essa foi por pouco, aliás, muito pouco. Por pouco, Bolsonaro não se reelege. Por pouco, não sofremos um golpe de Estado apoiado por lunáticos e extremistas fantasiados de patriotas. Quando aquele avião levantou o voo levando consigo o impronunciável e desapareceu nos céus de Brasília pela primeira vez em quatro anos, respiramos aliviados. O Brasil estava livre de Bolsonaro. E não só dele, de tudo que de ruim ele representa extremismo, atraso, preconceito, misoginia, desrespeito, incompetência. E eu vou ficando por aqui porque a lista é muito grande. Hoje, 1º de janeiro de 2023, foi dada posse ao novo presidente do Brasil, cumprindo-se as leis, respeitando-se o voto, fazendo valer a vontade da maioria da população. Até aqui, foi uma batalha hercúlea contra a desinformação, contra o gabinete do ódio e contra a máquina estatal gigantesca que foi estuprada pelo então presidente. Finalmente, depois de atrasar o país por quatro anos, como ele mesmo confessou numa live, de semear e colher ódios, de inspirar o pior em cada um, Bolsonaro sai de cena interpretando o seu melhor papel, o de covarde. Saiu pela porta dos fundos da história, pela porta dos fundos da política, sem sequer dizer adeus aos seus. Patriotas, olha, eu vou colocar esse patriotas entre aspas, tá? Patriotas de todo o país se revoltaram contra o ex-mito que lhes prometeu revolução, mas que fugiu como um rato antes mesmo do primeiro tiro de canhão. Fugiu com medo de ser preso, fugiu com medo da prisão. Afinal de contas, há processos em andamento contra ele que agora vão voltar à justiça comum. Há inquéritos, entre eles, aquele do Supremo Tribunal Federal que apura fake news, que apura milícias digitais, atos antidemocráticos, ameaça contra ministros. E o ex-presidente não tem mais um foro privilegiado para chamar de seu. muito menos Bolsonaro tem poder agora sobre o Ministério Público e a Polícia Federal para poder determinar quem deve e quem não deve ser investigado e denunciado. finalmente destituído dessa carapaça, né, desse escudo especial chamado foro privilegiado, Bolsonaro poderá responder como cidadão comum e, se confirmados seus crimes pela justiça, ele deverá pagar por seus erros na prisão. Flávio e Eduardo Bolsonaro, respectivamente, senador e deputado, ainda estão protegidos pelo foro privilegiado, o que não acontece com Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que é a mente diabólica por trás do gabinete do ódio. É preciso que se faça justiça. Não porque Lula foi preso e agora seria a vez de Bolsonaro. Não. Isso é justiçamento, isso é vingança, isso não é justiça. É preciso que se faça justiça, porque a lei é pra todos e não há ninguém acima delas, nem um mito. É por isso que o símbolo máximo da justiça, essa instituição que eu tanto respeito, é uma deusa vendada, segurando em uma das mãos uma balança. A venda, ela impede que a deusa da justiça seja parcial. Ela impede que a deusa saiba, que a justiça saiba quem ela estaria beneficiando ou quem ela estaria prejudicando. Já a balança, devidamente nivelada, equalizada ali, igualada, ela nos diz que todos temos o mesmo peso, que todos valemos a mesma coisa diante da justiça, que somos iguais perante a lei. Hoje, o povo na rua chegou a cercar o ministro da justiça, o novo ministro da justiça, Flávio Dino, pedindo cadeia pra Bolsonaro em alto e bom tom. Eu espero justiça. Eu sou Raquel Scherazade e esta é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri